Olá amigas, mais um trabalhinho para a gente aprender 66 por 50 Maravilhoso o tamanho, né? Olha que graça Olha que efeito lindo Então é isso aí Agulha 3,5 Fio 6 Vinho Euro Roma Se você quiser fazer passadeira É só continuar É só continuar e crescer Certinho? Vamos aprender então? Então, minhas amigas, olha Vou fazer essa gracinha Super fácil, super simples Super fácil mesmo Super simples mesmo É um tapetinho que eu ia fazer pra mim Aí eu falei assim Ah, eu vou gravar um vídeo Tapetinho de porta Tá? Então, ó Eu até tava esquecendo Que eu ia gravar, né? E depois eu ponho o vídeo Como se eu Tivesse sido feito pra vocês, né? Então, amigas, olha Eu fiz aqui Eu não vou desmanchar Mas eu fiz 59 correntinhas Subi 3, voltei na quinta Tá? E fiz 59 pontos altos Então, ó 59 correntinhas Mais 3 Voltei na quinta Tá? Faz 60 correntinhas Porque aqui, ó É que eu já desmanchei Mas tinha sobrado aqui Umas, duas, três Eu não me importo, não Melhor sobrar, né? E desmanchar do que faltar Mas, enfim São 59 pontos altos Tá bom? 59 pontos altos E aqui, amiguinhas É assim, ó Uma, duas, três, quatro Vira o trabalho Muito fácil, gente Pula um E faz um ponto alto Uma correntinha Pula um de base Faz um ponto alto Pula um de base Uma correntinha Pula um de base Um ponto alto Uma correntinha Pula um de base Um ponto alto Descrição da linha Tudo eu já falei No vídeo de abertura Então, se vocês não assistiram Conselho que vocês voltem Porque eu lá falo tudo E aí, amiguinhas Então, fiz, tá? Agora aqui Uma, duas, três correntinhas Pra gente virar o trabalho Viramos Agora aqui no meio, ó Vamos repor Vamos repor Os nossos pontos Então, é um ponto Na correntinha Um ponto No ponto alto Certinho? Vamos repor Os nossos 59 Aí, minhas amigas Olha Então Subimos quatro Agora, tá? Porque a gente vai voltar Refazendo os quadradinhos Isso tudo faz parte De um motivo Tá bom? Então, é um modelinho Já que eu faço Há muito tempo Quando Eu quero fazer Tapetinho de porta Assim Um tapetinho mais fácil Menor consumo De De fio, né? Certo? E o que nós vamos fazer Então Os Amiga Lembrando você Pra se inscrever Pra deixar o like Compartilhar Deixa nos comentários Se você está gostando Do meu trabalho Eu sei que nós estamos Com Dificuldade em acharmos Linhas, né? Que as coisas estão Difíceis Se vocês acham Que a gente deve parar De fazer vídeo Por enquanto Isso que eu estava me perguntando Outro dia, sabe? Porque está tão difícil De achar material Então De outro lado Eu sei que vocês gostam De olhar, né? Mas Eu pensei E se a gente fizesse Uma pausa? Não é? Porque está todo mundo Sem material Deixa no comentário Pra mim O que você acha Vamos fazer assim A carreira inteira E aí, amiguinhas Na próxima carreira Três correntinhas E voltamos Fazendo o nosso Os nossos 59 pontos Tá? E teremos mais uma carreira De pontos abertinhos De pontos abertinhos De quadradinhos E mais uma carreira Com pontos fechadinhos Então, depois dessa Então, depois dessa aqui Vem mais uma vez Carreiras abertas E mais uma vez Carreiras fechadas Então, eu vou voltar Com vocês Só depois Tá? Que, ó Ai, minto, amigas Perdão Tá certo? Depois dessa daqui Eu volto Mas, na próxima Vocês sabem Que são Três motivos Tá? Ó Um, dois Três motivos Ok? Fechada, aberta Fechada, aberta Fechada E aí, a gente já Começa O pontinho E depois A sequência Fechada, aberta Fechada, aberta Tá ok? Eu volto já já Agora, aqui Minhas amigas É assim, ó Uma Duas Três correntinhas Pra nós Virarmos o trabalho Certo? Olha Uma laçada Pulamos Um Que é o próximo, né? Dois Três Vamos no quarto Aí Fizemos Um ponto alto No quarto Aí, nós vamos fazer Uma Duas Três Correntinhas E vamos voltar Aqui Nesse mesmo Ponto No corpo Dele E vamos Colocar Mais Três pontos Altos Aí Aí, nós vamos dar Uma laçada E vamos Pular Uma Uma Duas Três Vamos no quarto Fazemos outro Ponto alto Uma Duas Três Correntinhas E vamos voltar No mesmo Ponto E vamos fazer Mais Três Olha lá Uma Duas Três No quarto Uma Duas Três E voltamos Nele E fazemos Mais Três Aí Vamos repetir Um Dois Três No quarto Um Dois Três Voltamos No corpo Dele Ó Um Dois Três A gente faz Mais três Ficamos com Quatro Certinho Vamos fazer Assim A carreira Toda Aqui no último Minhas amigas Ó Vocês fazem Normalmente Tá Do jeito Que eu fiz Aqui Agora E aí Vão sobrar Um Dois Vocês vão Tendo Terceiro Faz um ponto Assim E aí Nós vamos fazer Uma Duas Três Pra subirmos O trabalho Vamos voltar Ó Vamos virar Nós vamos Fazer aqui Na pontinha Aqui Desse Último Aqui Ó Desse Último Aqui Ou vocês Podem Empujar Assim No meio Se vocês Quiserem Entre Os pontos Opa É Fazer assim Um ponto Alto Ó Ó Aqui ó Entre eles Aqui ó Um ponto alto E Uma Duas Três E volta Nele Ó Um Um Dois Três E uma Lançada E vai No outro E uma Duas Três E volta Nele Aqui ó Um Eu preciso Puxar minha linha Fica fazendo barulhinho Pera aí Aí Fica um pro lado E o outro Pro outro Simples demais né Aqui ó Um Dois Três E volta nele Um Dois Três Então eram quatro Né Ó Peguei aqui ó Entre o último E o penúltimo No espaço Certo? Vamos fazer assim A carreira inteira Eu falei que era muito fácil Muito simples Aí Tapetinho bem vazado Olha que lindo Ó Minhas amigas aqui ó Pra terminar Ó Deixa eu mostrar pra vocês Vocês vêm até o último Tá? E aqui Vocês vão aqui Nas correntinhas Que subiram E fazem Um ponto Alto Aí ó Certo? Olha Amigas Esse aqui Nossa Fiz errado aqui Aqui ó Fiz errado aqui ó Deixa eu voltar Deixa eu voltar Minhas amigas Isso aqui ó Eu ia dizer Que esse ponto Ele é muito bom Pra fazer joguinho De cozinha Viu? Que é um ponto Muito simples Bem vazadinho Então dá pra você fazer Passadeira Passadeira O O O da Da pia Né? Que é a passadeira O da geladeira O do fogão Tá? É um ponto Muito econômico Mas muito econômico Mesmo E fica muito bonito Depois eu vou fazer Ele no oval Apesar que esse ponto Aqui no oval Acho que não tem jeito Não Bem Depois Minhas amigas Ó Agora A gente vai começar Aqui embaixo De novo Ó Certo? Então como a gente Vai começar A gente vai seguir Amiguinhas Então ó Depois Vamos fazer Cinco correntinhas Tá? Cinco correntinhas E aí aqui Em cada Pontinho aqui de cima Uma Duas Três Um ponto Baixo Ó E uma Duas Três Um ponto Baixo Uma Duas Três Porque nós vamos Recomeçar Uma Duas Três Correntinhas Aqui Uma Duas Três Correntinhas Tá? Aí Vamos lá No último Amigas Pra terminar Aqui ó Nós vamos fazer Cinco correntinhas Do mesmo jeito Que a gente fez lá E a gente Vem aqui ó No ponto Ai 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 Aqui Porque senão Ele vai entrar E vamos fazer Uma Duas Três Tá? Ó Esse ponto É a da pontinha Tá bom? Depois a gente vai fazer Dois Três Quatro Cinco Amiguinhos Ó É assim ó Então aqui são Quatro No espaço Mais um Aqui depois é Um No ponto Baixo E Três Nas três Correntinhas Aqui E um No ponto Baixo Três Nas correntinhas Nós temos Cinquenta e nove Pontos Pra devolver Né? E um No ponto Baixo Três Nas correntinhas Vamos fazer Até lá no fim Eu volto Amigas ó Cinquenta e quatro Pontos Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito E o último Naquele ponto Igualzinho A gente começou Lá do outro lado Com cinco No primeiro espaço Certinho? E aí a gente repôs Os pontinhos Agora A gente recomeça Aqui ó A gente vai virar O trabalho Vamos subir Uma Duas Três Quatro Vamos virar O trabalho Vamos pular Uma de base Vamos ver Fazer os pontinhos Abertos E vamos refazer Todo o motivo Não tem segredo Esse ponto É muito fácil Então eu vou Agora Deixar vocês fazerem Eu vou voltar Com vocês Depois Eu vou fazer Mais ou menos Uns Quatro Cinco Motivos dele Olha O motivo Inteiro dele Tem exatamente Um pouco Quatro Quinze Não Quatroze Né Então Dois Vinte e oito Vinte e oito Com vinte e oito Cinquenta e seis Então são quatro Então são quatro É o que eu disse Quatro ou cinco Tá bom Eu volto com vocês Toquem o vídeo um pouquinho Que vocês veem Amigas Eu estou Estou fazendo quatro Tá Ó Um Dois Três Estou no último Falta fazer Esses duas Aqui Certinho Aí Aí meninas Olha Um Dois Três Quatro Motivos Deixa eu ver Se a minha fita Tá aqui Ele ficou Com quarenta Claro Né Que de tamanho Não pode ter aumentado Por Cinquenta e seis Um ótimo tamanho Pra tapetinho De porta Pra tapetinho De banheiro Né Se você quiser Fazer passadeira Você Só vai crescendo Aqui Ok Agora Aqui em volta Nós vamos Fazer uma Correntinha Vamos virar O trabalho Pro lado direito Né Aqui Amiguinhas Nós vamos Fazer assim Eu já fiz Uma correntinha Certinho Eu vou Entrar aqui Nesse ponto Aqui Na pontinha Mesmo Ó E vou Fazer outra Correntinha Outra Correntinha Não Fazer um Ponto Baixo Deixa eu Clarear Aqui Aí Aqui No corpo Do ponto Eu vou Fazer um Ponto Baixo No No nozinho Né Quem me conhece Sabe que eu chamo Isso aqui De nozinho Ó É o encontro Dos pontos Esse aqui Ó Eu gosto De pôr um ponto Baixo aqui Mas se você Não conseguir Você coloque Dois No corpo Do ponto O que é o corpo Do ponto É o corpo No comprimento Dele Tá Aqui ó Nas laterais Tá bom Então você Coloque dois Aqui Sem problema Nenhum Ó Tanto faz Aqui ó Se você Colocar dois No corpo Do ponto Também dá Certinho Então vamos lá Vamos dois No corpo Eu vou fazendo Dois 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 Até chegar Lá do outro Lado Tá Eu encontro Vocês lá Na ponta Amiguinhas Olha Deixa eu Falar uma coisa Aqui Muito importante Eu vou até Clarear Aqui Que eu esqueci De comentar Com vocês Olha Nessa carreira Aqui ó É uma carreira Só de correntinhas Lembra Então Aqui nós Temos Olha Nós temos Um ponto Aqui no nó E um ponto No corpo Depois Já entra Um ponto No nó E um ponto No corpo Nós não Podemos Comer Esse ponto Ali Tá Porque É uma carreira Só de correntinhas Mas Existe um ponto Baixo Ali no final Como vai ser Aqui É No próximo Aí Todas as carreiras Que nós usamos Pontos altos Tudo Bem Aqui ó Opa Desfio Aqui ó Ó Um ponto No nó Um ponto No corpo E um ponto No nó Porque aqui É uma carreira De pontos baixos Certinho Depois que a gente Fez o O leque Virado O segundo Leque virado É uma carreira De correntinhas Vocês se lembram Aí ó Vai ficando Assim ó Aqui novamente Ó No nó E no corpo E assim Nós vamos E aqui Eu gosto de fazer No nó Mas pode Fazer os dois No corpo Sem problema Eu volto Ali no cantinho Aqui ó Na pontinha Então Chegamos Ó Aí o que eu vou fazer Eu vou fazer Um Dois Três Quatro Eu corto Esse biquinho Eu prefiro Que ele fique Assim Arredondadinho Tá E aí nós vamos Voltar Aqui é ponto Sob ponto Ó Aí Certinho Aqui amiguinhos Ó Na pontinha A mesma coisa Dois Três Quatro E aí nós viramos E aí onde que eu vou Aqui Corpo do ponto Porque a pontinha Eu já fiz E aí Ou dois No corpo do ponto Um no nozinho Do mesmo jeito Que a gente fez Do outro lado Certinho Aí Então Minhas amigas Olha A próxima carreira É muito simples Nós Eu fiz aqui As quatro E terminei Com um ponto Baixíssimo Então eu vou subir Na quatro Tá Um Dois Três Quatro Vou pular Um Dois De base Vou vir no terceiro Um Dois Três Um Dois Vou vir no terceiro Um Dois Três Um Dois Vou vir no terceiro Nós vamos fazer assim Até lá na pontinha E aqui Minhas amigas Tem que dar Número Ímpar Certo Certo Nós temos que fazer Número ímpar Muito bem Amigas Então Ó Nós temos Vinte e cinco Argolinhas Tá Vinte e cinco Aqui no último Eu Eu Pulei duas Vim na primeira E dei uma Embutida Aqui ó Fiz quatro E vim No primeiro Dos quatro Aqui desse lado Acabei pulando Três pontos Só aqui na ponta Mas Não tem problema nenhum Não muda nada Tá bom Na verdade É aqui ó Ó Os quatro pontos Da ponta Um Dois Três É aqui mesmo É É aqui mesmo Então Ficaram três Porque eu tive que usar um aqui ó Tá E aqui A mesma coisa Então deu vinte e cinco No comprimento E eu vou fazer aqui agora E a gente tem que Fazer caber Um número ímpar Não interessa se der Aqui Se der dois a mais Que eu Três Cuidado Contanto que vocês vão pôr Porque vai me abadar Tá Tem que tá retinho Mas Tem que ter número ímpar Pra dar certo Tem que ter número ímpar E aqui amigas Olha Dezenove Só que pra dar dezenove Eu vou pular três aqui Pra vir no primeiro dos quatro Só que Então agora nós vamos repetir Um, dois, três, quatro Um, dois, três Ó No terceiro de cá Aqui eu fiz quatro correntinhas Acho que eu não disse isso Quatro correntinhas na ponta E pulei do um ao quarto Certo? E aqui nós vamos repetir o que a gente fez Do outro lado Vinte e cinco Depois do outro lado A mesma coisa Que agora Dezenove, né? Eu falei Tá? Certinho? Muito bem, minhas queridas Então a gente Fez isso perfeito Tá? Agora aqui, ó Nós vamos caminhar Para o primeiro E vamos fazer um pontinho baixo Na primeira alcinha E na segunda alcinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí amarramos na alcinha seguinte E aí novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Amarramos na outra E vamos fazer assim Em volta do trabalho inteiro Mas eu volto com vocês ali no cantinho Aí amiguinhas Olha Eu já fiz todo um lado, né? E aqui no canto É a mesma coisa Só que em vez de sete Três Vamos ver Quatro Vocês sabem que eu faço junto com vocês aqui Eu não faço um outro antes, né? Então Nessa hora aqui eu também não sei Três Seis Sete Vamos por nove Vamos ver Sete Oito Nove É isso aí Aí Nove No canto Certinho Muito bem Então eu vou fazer inteirinho Aí amiguinhas Então terminamos Ponto baixíssimo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Dou uma laçada Volto no mesmo ponto E vou fazer mais um ponto alto Porque as três correntinhas iniciais Valeram por um ponto alto Uma Duas Três Quatro correntinhas No outro ponto baixo Um ponto alto Três correntinhas Volto E faço novamente um ponto alto Um, dois, três, quatro No outro ponto alto Você pula todo o leque Um, dois, três Um, dois, três Ponto baixo Embaixo E fica o ponto alto Em cima E uma, duas, três, quatro No ponto baixo Um ponto alto Uma, duas, três Correntinhas Volto E faço novamente Um ponto alto E eu volto com vocês Lá no canto Muito bem Amiguinhas Então chegamos aqui no cantinho Certo? Olha Aqui é assim Ó Um, dois, três Você vem até o último Tá? Você faz um, dois No terceiro Com três correntinhas Tá? Não quatro correntinhas Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três E já volto a fazer o V aqui Tá? Um, dois, três O V, né? Um, dois, três, quatro Aí Aí, certinho? Então vamos lá Vamos fazer outra vez Em toda a volta Então, ó Três Um, dois, três Quatro Um, dois, três Na quarta Três Aí você já vem outra vez No ponto baixo Ai, mas ele tá tão bonitinho Meus amigas É uma simpatia Esses tapetinhos assim, né? Eu adoro Adoro A simplicidade Com a beleza Né? E é o que eu digo Quando você faz um tapete Mais simples O que você tem que mostrar É a perfeição dos pontos Né? E isso Graças a Deus Eu tenho hoje Mas demorou, viu? Meus amigas Não vai pensar Que foi de um dia pra noite Não Mas a gente consegue Essa perfeição De pontos Com prática Com muito desmanche Faz de novo Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer a Nossa última carreira Agradecendo a vocês Pedindo like A inscrição O compartilhamento Do vídeo Deixa um comentário Pra mim Se você tá gostando Do meu trabalho Tá bom? Então vamos lá Então minhas amigas Agora vamos para A última carreirinha Né? Olha Deixa eu voltar aqui Então ó Terminamos com um ponto Baixíssimo Vim pra dentro Do anel E fiz um ponto baixo Uma, duas Uma, duas, três Vocês viram Que eu fiz uma, duas Depois mais três E vou voltar E vou fazer um picô Vou pra dentro do Do V novamente Uma, duas, três Volto Faço um picô Vou pra dentro Faço um ponto alto Uma, duas, três Volto na base do ponto E faço um ponto baixo Fiz um picô Volto e faço um ponto alto Quatro pontos altos Três picôs Olha Um, dois, três Na quarta Eu venho Faço um ponto baixo E pego todas de uma vez Vamos fazer mais Ó Daqui Fui Fiz um ponto alto Três correntinhas Volto na base Faço um ponto baixo Volto e faço outro ponto alto Uma, duas, três correntinhas Volto na base Faço um ponto baixo Outro picô Volto Faço um ponto alto Uma, duas, três Volto na base Faço um picô Volto No V Faço outro ponto alto Quatro pontos altos E uma, duas, três Na quarta Faço um ponto baixo Aí Aqui Ponto alto Três correntinhas Um picô Um ponto alto Três correntinhas Um picô Um ponto alto Três correntinhas Um picô E um, dois, três Na quarta Um ponto baixo Quatro Opa Nossa Ó Faltou um ponto alto São quatro pontos altos Na alcinha Quatro pontos altos E aí sim Um, dois, três No quarto Aí Uma graça Esse aqui vai amarrar aqui Eu volto com vocês Lá no cantinho E aí amiguinhas Então, olha Aqui Nós fazemos assim Na pontinha Nós fazemos assim Ó Vejam bem A gente vem no último V Né Aí tem aquelas três correntinhas Então, aí a gente amarra só Nas correntinhas A gente não vai amarrar aqui embaixo Tá bom? E aí a gente vai aqui Para a pontinha E aqui nós vamos fazer o mesmo sistema Deixa eu puxar o fio um pouco Então, fizemos um ponto alto E um picô O segundo ponto alto E o segundo picô O terceiro ponto alto E o terceiro picô Fazemos o quarto ponto alto E o quarto picô Nós fazemos três ali, né Aqui nós faremos quatro pontos Quatro pontos picôs E cinco Um, dois, três, quatro Cinco pontos altos Aqui nós fizemos quatro pontos altos E três picôs Aqui nós fazemos cinco pontos altos E quatro picôs E a gente vem aqui Na outra correntinha de três E aí depois a gente já volta para O nosso V Porque o nosso canto Tem que ficar bonitinho Quer ver? Aqui a gente já faz normalmente Três picôs Aí Aí Três picôs e quatro pontos altos Um, dois, três No quarto E aí o nosso cantinho Ficou Deixa eu tirar a agulha Olha que lindeza Olha que perfeito Perfeito Minhas amigas Ai, eu adoro Gente, gratidão Deixa eu voltar aqui Olha como é escuro Vinho Gratidão, minhas amigas Espero que gostem Espero que gostem Sempre feito com muito amor Muito carinho Eu não vou mais Eu só vou fazer um videozinho Sempre agora De Entrada Só para se tiver alguma Se tiver alguma Coisa que eu quero dar uma dica E pôr a medida E falar qual foi o fio Tá? Não vou fazer mais vídeo longo Porque Estão ficando Ficando longo E a visualização Está muito pouquinha Tá? Então aí, ó Lindo Bem feitinho Demais Da conta Certo? Então é isso aí Amigas Gratidão Que Deus Dê muita saúde a todas Até a próxima Fiquem com Deus